Qualquer um de nós pode adoecer com Covid e evoluir de forma grave. Entretanto, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, doenças imunológicas, desnutridas, são pessoas que se adoecerem com a Covid e tiverem a forma grave da doença, tem uma chance aumentada de morrer comparado com pessoas mais novas e com pessoas que não têm esses problemas. Então, qual o conselho que a gente tem dado? Todas as pessoas maiores de 60 anos com essas doenças que eu falei, a gente aconselha que elas fiquem radicalmente de quarentena, que elas não saiam de jeito nenhum de casa enquanto não passar essa pandemia e que se tiver alguém em casa com qualquer sintoma de gripe, elas têm que ficar muito longe dessas pessoas, elas têm que ir para outro lugar, de preferência nem ficar na mesma casa. E os cuidados de higiene e proteção com essas pessoas, a gente tem que ser bastante rigoroso para minimizar o risco delas adquirirem a Covid, porque se elas adquirirem e evoluírem para forma grave, a chance de morrer é bastante aumentada.